O Primeiro Império Galáctico O Primeiro Império Galáctico foi um governo fascista que substituiu a República Galáctica e conduziu a galáxia a uma nova era. Fundado pelo Imperador Siv Palpatine, secretamente um Lord Siv, logo após o final das Guerras Clônicas, o novo governo recebeu grande apoio de inúmeros sistemas estelares, prometendo a paz e a estabilidade. Como todo tipo de governo, o Império criou uma cadeia de comandos semelhante, porém diferente da República, para manter a ordem e impor respeito. E essas são as patentes do Império Galáctico. No Exército, também conhecido como Forças Imperiais, a maioria dos rankings eram normalmente definidas por pauldrons utilizados pelos Stormtroopers. Às vezes, a própria armadura já definia a patente. Nos setores de comando, que são a minoria, as placas patentes são utilizadas. Os cadetes eram o futuro do Exército e da Marinha, iniciantes nas academias através da galáxia. Os cadetes eram rapazes recrutados para servir nas fileiras, tanto dos soldados quanto dos oficiais. Na maioria, os treinamentos começam desde muito cedo. Em algumas, aceitam apenas cadetes com 13 anos de idade. Durante esses treinos, eles podem ser transferidos para outras academias, como de oficiais para pilotagem ou de soldados para oficiais, por exemplo. Os cadetes também ajudavam no patrulhamento das ruas com soldados, revistas e imposição de leis. Após formados, os cadetes se tornavam soldados, mais conhecidos como Stormtroopers. Um corpo de ramo independente que operava sob o Exército Imperial. Eles eram a base do Exército, serviam nas linhas de frente e como policiais quando estavam estacionados. Treinados para apoiar a ideologia imperial, os Stormtroopers dedicavam toda a sua lealdade à Nova Ordem. Sua armadura padrão era branca, com rifle e blaster E-11. No entanto, haviam outros tipos de soldados para ambientes ou tarefas específicas, que contavam com armaduras e equipamentos diferentes. Os pauldrons que definem os ranks dos Stormtroopers são pretos com uma área de cores diferentes no ombro direito. Uma dessas cores é a cor azul, cujo ranking não foi exatamente definido. No entanto, esse pauldron foi utilizado por Stormtroopers e Snipers. Cabo era a patente de comando mais baixa do Exército. Sua identificação estava no pauldron de cor preta. Os Stormtroopers que agiam como oficiais de deck também utilizavam pauldron preto. A armadura era igual. No entanto, a área de atuação distinguia os ranks. Assim como o Sandtroopers, soldados que agiam em planetas desérticos. A maioria deles utilizavam pauldrons pretos. Isso significava que aqueles soldados se alistaram nessas fileiras. Os Magma Troopers possuíam a armadura semelhante a dos Sandtroopers e também utilizavam pauldrons pretos. No entanto, não há identificação para o seu uso, mas é possível que também sejam soldados alistados. Os Sargentos Stormtroopers eram identificados pelo pauldron branco e estavam logo acima de cabo. Fora eles, todos os Shower Troopers que atuavam em Scarif serviam como Sargentos e lideravam grupos de Stormtroopers em patrulhamentos. Os Capitães, Comandantes e Líderes de Esquadrões Stormtroopers eram identificados pelas cores vermelhas e laranjas nos pauldrons. O Capitão ficava acima de Sargento, identificado pelo pauldron vermelho nas fileiras Stormtroopers padrões. Assim como os Comandantes que vinham logo acima de Capitães, alguns deles também utilizavam os pauldrons vermelhos como identificação. A distinção era feita a partir da continência. Além da classe Stormtroopers Granates, que utilizavam pauldrons vermelhos para sua identificação. Todos os Sandtroopers utilizavam pauldrons. Os que utilizavam laranjas eram líderes de esquadrões. Mas também haviam Comandantes e Capitães nas fileiras padrões, que utilizavam pauldrons de cor laranja e eram identificados pela continência. Oficiais do Corpo Stormtrooper Era uma organização composta por militares que atuavam no comando acima dos Stormtroopers. Diferente dos soldados, eles não possuíam armadura, e sim o uniforme militar de oficial. Eram identificados pelo uniforme e boner preto, e a placa patente de quatro quadrados azuis. O Beru de Segurança Imperial, ou Escritório de Segurança Imperial, era uma agência encarregada de questionar a segurança interna de Estado, e garantia a lealdade dos cidadãos ao Império. Agiam logo abaixo de generais, e utilizavam um uniforme militar e uma armadura parcial com capacete. Junto com os generais e oficiais do Corpo Stormtrooper, eles transcediam entre a Marinha e o Exército. Inclusive, membros da BSI podiam, além de liderar tropas, comandar frotas inteiras. Após a ascensão imperial, a patente de general continuou sendo uma das mais altas do Exército. No entanto, ficava em segundo lugar. Os generais também faziam parte da BSI, e transitavam entre a Marinha e o Exército. Identificáveis por suas placas patentes com oito quadrados, quatro vermelhos em cima e quatro azuis embaixo. Um alto general possuía uma posição sênior no Exército Imperial. Era uma posição tão alta, que eles tinham autoridade sobre Lord Vader. Eles normalmente comandavam um exército de setor, e eram responsáveis por coordenar um ataque na linha de frente, e manter o controle sobre os recursos disponíveis dentro do setor. Popularmente, eles eram conhecidos como comandantes. A Marinha Imperial, mais conhecida como Frota Imperial, era o ramo naval das Forças Armadas do Império, e a cadeia de comando era identificada inteiramente por placas patentes, cilindros de códigos e até cores dos uniformes. Os Oficiais de Convés eram os tripulantes das naves ou soldados que atuavam como vigilantes, e não possuíam placas de identificação. Os Aspirantes eram estagiários que atuavam nas naves capitais. Como os Oficiais de Convés numa Marinha atuavam na mesma posição que soldados, Aspirante era a posição de comando mais baixa. Serviam em várias funções diferentes, recebendo o treinamento dos Oficiais, e estudavam o histórico de batalha da nave em que estavam servindo. Eles eram identificados pela placa patente de dois quadrados, um vermelho e um azul. Tenente era a patente temporária de nível baixo. Ficava abaixo de capitão, e era identificado por quatro quadrados, dois vermelhos e dois azuis. No Império, havia duas variantes dessa patente, Tenente Júnior e Sênior. Os Tenentes Júnior eram oficiais subalternos, identificados pela mesma placa dos Tenentes Regulares, ou apenas dois quadrados azuis. Tenente Sênior era a mais alta patente dentre os Tenentes, e antecedia o capitão. Identificados por quatro quadrados, três azuis, um vermelho e um cilindro de código azul. Capitão era um ranking no qual já era possível comandar uma nave capital, como o Destroyers. Enquanto os Tenentes, que vêm logo atrás, comandavam cruzadores leves. No entanto, Capitão também era um apelido. Por exemplo, um Comodoro no comando de um Destroyer pode ser chamado de Capitão. Os Capitães são identificados pela insígnia de seis quadrados, três vermelhos e três azuis. Havia também a identificação com apenas seis quadrados amarelos, ou de cinco quadrados, três azuis, dois vermelhos e um cilindro de código azul. Comodoro já fazia parte do alto escalão das forças navais do Império, e podia comandar frotas. Os vice-almirantes eram identificados por oito quadrados, quatro vermelhos, quatro azuis e dois cilindros de códigos azuis em seu uniforme. Os vice-almirantes faziam parte da inteligência naval do Império e estavam logo abaixo de almirante, identificados por dez quadrados, cinco vermelhos, cinco azuis e três cilindros de códigos azuis. O ranking de almirante era um posto sênior, também conhecidos como oficiais de bandeira, e eram normalmente responsáveis por comandar a maior parte da frota imperial. Todos que chegavam a esse nível já se consideravam honrados. No entanto, o termo almirante também chegou a ser tratado como apelido em posições mais altas. Eles eram identificados por doze quadrados, seis vermelhos e seis azuis, e entre dois e quatro cilindros de código azuis. Alto-almirante era um posto de comando das forças da marinha, e era a posição dos Moffs e dos Grandes Moffs dentro da marinha imperial. Originalmente deveriam ser identificados por doze quadrados, seis azuis, cinco vermelhos e um amarelo. Mas como são Moffs, a placa de identificação é outra. O Grande-almirante era um graduado sênior da marinha imperial, uma das mais altas do império, dificilmente conquistada, e era um título visto como uma grande honra. Apenas um Grande-almirante recebia o comando de uma das maiores frotas, uma vez que uma frota comum liderada por um almirante é de três destroyers. Sua identificação é feita por seu uniforme branco, doze quadrados, seis azuis, três amarelos, três vermelhos e quatro cilindros de códigos. Os Moffs eram postos detidos pelos governadores de setores imperiais, e só poderiam ser nomeados por um conselheiro ou pelo próprio imperador. Identificados por dez quadrados, cinco azuis, três vermelhos, dois amarelos e entre dois e quatro cilindros de código azuis. Grande-Moff já era um ranking político da hierarquia imperial. Diferente dos Moffs que comandavam o setor, eles comandavam grupos de sistemas estelares. Grande-Moff foi criado especialmente para Willow Tarkin, como símbolo de sua autoridade e respeito dentro do império, e foi expandido por sua sugestão. Eles possuíam a grande liberdade de comando dentro do império, como subjulgar regiões, comandar recursos militares e substituir qualquer outro Moff ou governador. Sua identificação eram doze quadrados, seis azuis, três vermelhos, três amarelos e entre dois e quatro cilindros de códigos azuis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto